Estamos iniciando a videoaula 75 modelamentos da base e nervura eu fiz aula passada o tubo nesta videoaula farei a peça 2 a base e a peça 3 a nervura esse eixo não vou fazer que ele é muito fácil é muito simples fazer não vou nem perder meu tempo ok e depois na próxima videoaula farei a montagem do conjunto para depois ser soldado novo métrico padrão milímetros IPT para fazer o modelo ou peça criar esboço 2d vou clicar nesse plano vou fazer um retângulo pelo centro faço uma medida qualquer eu viro aqui no home para mim saber as medidas certinha vou fazer a base primeiro tenho 150 por 175 de comprimento cotas 150 e aqui concluir esboço ou eu clico aqui em extrusão ou eu digito e a letra e ele já vai reconhecer o perfil a altura que vai ser 16 ok ou enter vou fazer esse furo com rebaixo depois vou copiar com padrão retangular 18 por 1 por 11 passante eu venho em furo ele está passante clico aqui em rebaixamento 18 profundidade 1 só uma limpada para centro do parafuso essa faça estará bruta clico na faça 15 por 15 seleção no primeiro aresta a primeira coordenada 15 a segunda coordenada 15 ok está feito eu tenho 160 175 menos 30 da cento e quarenta e cinco e aqui vai dar 120 eu venho em padrão retangular selecionar selecionar operação vou selecionar o furo direção eu clico numa aresta ele já está indo para o lado que eu quero inverter agora eu venho aqui eu já quero dois furos e aqui vai ter 120 ele já faz uma previsão direção dois clico nessa aresta ele está vindo sentido ao contrário do que eu quero inverter eu quero dois furos e aqui vamos confirmar 175 menos 30 da cento e 45 está pronto a nossa base agora só falta um chanfre de 5 por 45 clique em chanfre usa a primeira opção a primeira opção duas distâncias iguais vai cortar a 45 graus digito 5 agora seleciono arestas esta aresta esta você pode vir aqui pegar aqui esta aresta e esta aresta está pronta a nossa base a nossa peça dois está pronto agora vou fazer essa nervura é bem simples também mais uma vez novo já está em métrico padrão milímpicos e pt criar mais uma vez iniciar esboço 2d eu vou selecionar esse plano x y e agora vou fazer o perfil da nervura vou fazer esse perfil e não me preocupo com as medidas vai ser assim assim posso dar até o ângulo se eu quiser depois eu faço o chanfre 150 por 80 10 10 e 10 150 80 pegue aqui puxa lá travou quando é assim trava primeiro essas medidas fica mais fácil agora posso usar o chanfre aqui se eu quiser agora posso usar o chanfre aqui se eu quiser aqui duas instâncias iguais a primeira opção dois lados iguais eu vou usar o chanfre e depois que eu vou usar o chanfre ele já fez aqui concluir esboço extrusão eu vou deixar centralizado as vezes esse plano central é importante na montagem já está 10 eu sei que a chapa é 9,5 3,8 estou fazendo só uma medida redonda para facilitar o conjunto ok então está terminado o detalhamento do suporte soldado na próxima videoaula eu farei a montagem muito obrigado a todos que estão inscritos no canal a todos que estão me ajudando mais uma vez muito obrigado e até a próxima videoaula